Seguem e peguem os paraquedas. Vamos para o Warzone. Vai ter muito inimigo lá. É bom ficar de olho bem aberto. Vamos acabar com isso. Saque. Asegurem o máximo de dinheiro que der. Ganância que arreda. Vamos acabar com isso, senhor. Não posso mais ficar com isso. Eu acho que tem alguém de olho na gente. Hostile, move in here. Hostile, move in here. E aí? Aqui não dispara. Um outro. Aqui não dispara. Que horror, sobre esconde? É claro. Quando tem a espalda dispara. Depois te esconde. E aí? E aí? E aí? E aí? Essa blindagem não protege com essa fome. Tico chegando lá, ó. Deixa eu ir. Onde está o outro, está o outro, escondido. E aí? Ah! Seu corpo é muito gasto. Falta pra tomar água e recarregar. E aí? Eio? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? El chão. Que não é bom olhar? Você está ainda no Skype, deívora? Não, não, perdoa? Hummm, essa munição é saborosa! Essa munição não protege outra forma. Essa blindagem não protege outra forma. Fome. Senhor vacatório, para mim é aí! Ei, fãs! A ver, dale! Disparar! Há o tiro, que não é bom! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Tem que ver que está tirando no piso, aí. Está tirando no piso, adentro. Allá, 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 al frente, al frente, aí está tirando no piso. Al frente, al frente, no outro, no outro. Olha no céu. Entrega de gigantesco. Me, that was fucking close. Me, that was fucking close. E aí Essa blindagem te deixa espetacular. Tchau, tchau, tchau. Arrebentou ele. Deixa eu ir lá pra acabar com ele. Aaaaaaaau. Aaaaaaau. Aaaaaaaau. 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 Soldado inimigo chegando. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL It's a good step self revive here Enemy move Eu sinto cheiro de medo Enemy movement Essa munição é saborosa Hostile located Moving here Fica de olho nessa área Arrebentou ele Deixa eu ir Eu vou tomar com ele Enemy movement Dinheiro de sangue Matem inimigos e peguem a grana Ao trabalho Arrebentou ele Agora é só É melhor que seja perdido Estou com fome É melhor que seja perdido Eu vou tomar água Soldado We should cover Enemy movement É melhor que seja perdido Não reunited V scientific Importante Empezás Trilution Fude! Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu! Essa unição é saborosa! Essa blindagem não protege contra a fome. Tem arvogateira pra mim aí? Inimigo chegando na A.O. É morrer! Melhoria de campo ativada! Arrebentou ele! Agora é só que ele não se abriu! Arrebentou ele! Arrebentou ele! Arrebentou ele! OAR! De volta na brincadeira! OAR! 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 A CIDADE NO BRASIL Seu corpo é muito gatoético Tô vou mostrar pra ele Take an effective fire Tem um inimigo descendo na área, olho no céu Caixas de suprimentos reabastecidas, é melhor se equipar Foi mal, era uma bola de pelo Inimigo chegando na A.O Eu acho que tem alguém de olho na gente Soldado inimigo chegando Seu corpo é muito gatoético Essa blindagem se deixa aí espetacular Não deixam o inimigo combater o objetivo Todas as estações, tem um helicóptero de ataque Peguem a cara Tem um inimigo descendo na área, olho no céu A.O 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 Eu acho que tem alguém de olho na frente Tem inimigo jogando lá, oh! Fome! Essa blindagem não protege contra fome Soldado inimigo chegado Tem uma atua! Guarda-se. Tem uma atua. Entendeu aqui? Tire de trânsa. Lá. Descubriu-lá. Usos. Ah!